Olá pessoal, neste vídeo você vai ver como que queimou a bomba de combustível aqui em Santo Men na zona de Lemos. Veja este vídeo. E aí E aí Volta lá. Não lembra? Pra julgar que lá no canto, lá no canto, lá no canto. E aqui é aqui. Aí tô. Dele jurar que o rapa tá lá mesmo. Dele jurar que o rapa tá lá. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado, obrigado. 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 Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado. Não, mas eles cheiram mesmo, tem fogo controlado. Já tá controlado, para não atingir casa. O homem vai chegar a casa não. Não tem coisa com outra casa pega o fogo ou não. Isso é uma brincadeira, um deporte, um pouco de incêndio. Onde vai te apagar, pô? É, molha, molha o títio que é pago no fogo. Pega a telha pra casa, só. Pega a telha pra casa, só. Água não apaga fogo? Água não apaga fogo com combustível? Pô, 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 pô. Ou mesmo arreia também. Ou jato de arreia. Arreia. Se fosse jato de arreia, o jato de arreia. Jato de arreia ou o pó. Só. Jato de arreia aqui. Ele tem pó. Uma. 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 Uma, uma. Uma. Muito bem. Ele mediu para cima e cobrar tudo. Um. 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 A gente vai falar de energia né Ele se quer irando aqui, volta É um homem preto, ele não bebe... Ele não bebe... Olha o meu colherão Olha o meu colherão Olha o meu colherinho Olha o meu colherinho Já está aqui o sal e o carro Olha o estuma Olha o estuma Olha o estuma Olha o estuma Em grandeiro trabalhar Liga da rua Muita Passa P éta Passa 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 Beita rebaixo para o meu Beita rebaixo, baixo Beita rebaixo Obrigado. Esse aqui é pouco! Ó É do calor É do horário É do horário E aí, gente, o que é que isso quer dizer? A gente vai fazer isso com um pouquinho mais. Tem que trabalhar muito assim. Não há tempo, gente. E aí, gente. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.